Mundial, pularam de uma ponte, presas por cordas, para formar o maior pêndulo humano do mundo. Vamos ver como foi. 245 pessoas enfileiradas, todas presas por cordas. E ao som da buzina, despencou em queda livre o maior pêndulo humano do planeta. O lugar escolhido para bater o recorde mundial de rope jump foi a ponte estalhada de Hortolândia, no interior de São Paulo. Em inglês, rope jump é salto com corda. E neste caso, as cordas são estáticas, formando um pêndulo com os aventureiros no ar. O número aqui é superior ao que nós fizemos no ano passado, que é o 149, que a gente quebrou a Rússia. Até chegar neste domingão de chuva, foram quatro meses de planejamento envolvendo gente do Brasil inteiro, como Roberto, de Santa Catarina. Quinta-feira à noite, às 10h30, eu saí, vim de ônibus. Mineiros, paulistas, cariocas lotaram a cidade no fim de semana. Teve até pedido de casamento, minutos antes do pessoal pular da ponte. Nós nos conhecemos aqui, então nada melhor do que num evento desse fazer esse pedido para ela. E com tanta gente para sincronizar, o salto demorou quase seis horas para sair. Um a um, os aventureiros foram se equipando, se concentrando, até que todos juntos formaram uma onda de gente no ar. Olha, mas quem pensa que a adrenalina se limitou ao salto, agora começa uma outra parte também de aventura. Mais de 240 pessoas praticando rapel. Algumas voltando lá para cima para a ponte, outros preferiram vir por água, mas todos vão voltar para casa com esse recorde. É um momento único, é perfeito. Muita adrenalina, é medo, é superação, é tudo uma mistura. Mais importante é o que foi batido, né? Agora vamos pedir o registro, vamos ver se a gente consegue registrar, né? Sabe qual é a chance de Abel Neto participar de um negócio desse e entrar maravilhosamente para o livro? Então, vamos ver se a gente consegue registrar, né?